Música Então, gente, hoje o videozinho vai ser um tour pela minha cozinha, que eu vou estar mostrando pra vocês bem rapidinho como é que ela tá, como é que eu deixei ela depois da reforma, né? Então eu vou estar mostrando pra vocês. Como vocês sabem, aqui é a minha janela da cozinha e aqui é a porta de entrada pra cozinha. Aqui eu deixo um tapetinho sempre pra limpar o pé e eu já vou entrar pra mostrar pra vocês. Logo quando você entra, eu já deixei o lixinho aqui nessa parte, tá? Meu lixinho pra vocês verem, ele é dessa corzinha, meio verde assim, bebê, sabe? Verdear, outro bebê, que eu achei bem bonitinho. E deixei ele aqui. Aí aqui eu deixei o puxa-saco que a minha mãe fez, que eu mostrei pra vocês nos outros vídeos. Então aqui é isso. E pra cá é a pia. Então você entra também da de topo com a pia debaixo da janela. E lá é a minha cortina que eu deixei. E esse é meu dispenser de detergente vermelho. Aqui, então, é a minha cuba. Esse negocinho aqui eu deixo pra não riscar a pia. E pra cá é a minha pia seca, né, gente? Então eu tenho esse piso aqui na parede, que ele é piso, gente. Não é adesivo. Muita gente pergunta pra mim se é adesivo. Não é, gente. É piso. E eu tenho esse faqueiro que eu mostrei pra vocês, que eu deixo aqui em cima, desde o outro tour da minha cozinha. Aí depois que não tinha, esses... Como é que fala, gente? Esses ganchinhos pra colocar as colheres, essas coisinhas. E hoje tá vermelha minha cozinha porque tá Mickey. Então eu deixo mais assim coisa vermelha. Depois quando eu troco eu coloco mais rosa, tá? Esses cupcakes maravilhosos que eu vou deixar aqui mesmo, cima da pia, mesmo se trocar de teminha assim. Eu vou deixar eles aqui porque eu achei meio fofo. E eu já vou deixar ele com temperinho, sabe? E a minha pia, gente, é aquela cor não preta. Aquela verde, porque... Que representa ser preta. Porque a preta é bem cara, meninas. Aí então aqui mudou meu temperinho. Eu coloco nessa cestinha aqui, ó. De abacaxi, bem fofinha. E deixo aqui azeite, óleo. E esses potinhos aqui eu não uso. Mas deixo o óleo e o azeite que eu uso mais. E coloco aqui. Aí pra cá é o meu fogão. Que tá com toalhinha do Mickey e da Minnie. Tá? Meu tema da semana vai ser Mickey e Minnie. E aqui eu deixei também as toalhinhas xadrez. Ai, acabou o exato. Amores, vindo pra cá é o meu fogão. Com a toalhinha do Mickey e da Minnie. Que eu acho bem fofa. E a minha chanelera que eu adoro. Que eu deixo ela aqui em cima do fogão. Aí pra cá é as toalhinhas, ó. Que eu deixo de cortininha. Mas mais pra frente eu pretendo colocar a portinha. Daí eu vou mostrar pra vocês. E nessa parte de baixo aqui, gente. Ficou praticamente nada mesmo. Só ficou umas coisinhas. Tirei as panelas, né? E aqui fica algumas coisinhas também no escorredor. Ali umas coisinhas que eu uso diariamente. Então nessa parte, gente. É isso, ó. E esses tapetinhos que eu acho fofos. Que eu comprei, ó. Esse é o vermelho. Né? Então essa parte é isso. Vindo pra cá. É a bancada, ó. Pra vocês verem. Também eu coloquei um paninho de copo aqui do Mickey e da Minnie. E com as duas banquetas minha vermelha. Aí essas são as minhas duas banquetas vermelhas. Que eu pretendo comprar mais umas também. Mais uma. Então o carregador tava ali, gente. Aqui tá esse baleiro. Que no outro vídeo ele tava com tampa. Nesse eu quebrei a tampa dele. E eu deixo ele aberto assim mesmo, meninas. E lá, gente. É o meu lustre. Que não tinha. No outro tour que eu coloquei aqui. Deixa eu apagar pra vocês verem. Vê se dá pra ver melhor. Ó, esse é o meu lustre. Perfeito, gente. Eu adorei. Bem assim, clean. Assim, não é tão assim vermelho. Pra ficar muita coisa vermelha também. Então daí ele fica aqui em cima da minha bancada. Eu adorei. Deixa eu acender a luz. Aí pra cá, né, gente. Eu coloquei o piso na parede, ó. Daí nessa parede eu coloquei os dois quadros. Que eu acho que ficou bem legal perto da bancada. Eu acho que deu um bom, assim, um bom ar pra bancada. Eu achei que ficou bem legal. E daí, gente. Pra cá, então, é o piso. Que a gente colocou a revistinha na parede. E esse é o meu armário aí. Que tem o tour pelo armário. Espero que vocês vão lá e confirem tudo lá. Aí, gente. Como eu não passei direito pelo tour do armário. Só mais por dentro. Eu vou falar aqui um pouco de fora. O que eu coloquei. Ó, no meu cantinho do café. Eu coloquei a minha. Bonitinha ali. Daí, ali tem a botinha com as colheres. A cafeteira. E a garrafa de café. E esse negocinho fofo aqui. Que é essa colherzinha. Coloquei uma florzinha. E ali tá uma plaquinha que eu tenho que escrever ainda. A maçã. Que eu fiz um pratinho de café assim, ó. Menos coisa. Não muitas coisas. Tirei um pouco pra ficar mais assim. Detalhado. Mais fácil. Sem de olhar. Aí, aqui tá meu fundi. Que eu coloquei essas toalhinhas de um real, gente. E aqui o meu litificador. E a minha batedeira. Lá tá aquele relógio. Que eu vou ter que pendurar ele ainda, gente. Confesso a vocês que não deu tempo. Ainda deu pendurar. Mas, eu vou tá pendurando aí pra vocês. E... Vindo aqui pra cima, tá? Eu coloquei esses copinhos. Nesse nicho. E essas xícaras. Daí que eu não tinha muito o que pôr. Eu coloquei ali, então. Pra não ficar tudo espalhado. Pra cá. E aqui, então. Fica a minha geladeira. Quase diferente com o fogão. Mas não é, meninas. É um pouco pra cá. E eu vou... Confesso a vocês que eu adorei ela aqui nesse lugar. Ficou bem legal. Ela ficou... Tipo assim. Ela não ficou fugindo do armário. Ela ficou... Deu certinho. Que ficou no armário. Não precisei fazer nada em volta dela. Só comprei o armário de cima. E os outros já fechou ela. E eu achei que ficou legal. Ela aqui, assim. E ali tá o meu micro-ondas. Então, no paneleiro. E aqui embaixo eu deixo as minhas latinhas. Que é de vidro. Umas é de vidro. Outras é de prástico. Eu coloco os condimentos... Os mantimentos dentro. Que eu achei que ficou bem fácil. Bem legal. E cada um tem uma coisinha, gente. Então, nesse lado aqui. Ficou essas coisinhas. Então, aqui é uma visão da minha cozinha. Aí você vem da sala. Tem essa visão, ó. A bancada, então. E aqui... Já sai pra fora, gente. Eu moro no fundo. Mas é bem arejada a cozinha. Não fica, assim, tão abafada. Eu gosto. Eu gostei bastante do lugar da minha cozinha. E o chão, como vocês viram, é o mesmo. É o branco. E é isso, meninas. Esse é o tour da minha cozinha. Espero que vocês gostem. Um tour atualizado, né. Porque vocês já tinham um tour. E eu fiz um outro, então. Pra vocês terem por dentro. Que está atualizando aí vocês. Do que eu estou fazendo aqui na minha cozinha. E ali, aquele vidrinho lá, ó. Que eu não coloquei a cortininha. Ainda não deu tempo. E é isso, gente. Então, a minha cozinha está decorada. Com umas coisinhas vermelhas. Do Mickey e da Minnie. E é isso, meus amores. Espero que vocês gostem aí do meu tour. Deixa seu like se eu gostei. E se inscreva aí no canal. Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.